Música Cidadão Atos e Desenho Lourdes em Lima em município Baucao desconfia mate o Covid-19. Diretor Serviço Saúde em município Baucao, Domingos Reinaldo Guterres, a sua informação e o Hotel Novo Turismo terça-semana. Domingos até tem durante a fula de setembro cidadão Atos e Desenho Lourdes em Lima em município Baucao no cidadão Sira Neve Mate, a maioria idosos não moram complicado. Domingos explica, Dadaão e Equipe Saúde hala o investigação para o caso refere. Domingos världu no cidadão Trinidad Marquisei. A maior 오�ia é um hú Ariadu Sira filmagem. A gente não tem que fazer isso, mas não tem que fazer isso. O que é o que é o que é? Diretor de Saúde, Municipal de Manatuto, Atete, se deram Sirenebemate, o idade avançado no maioria se da oximo vacina COVID-19. A gente se deram Sirenebemate, o tratamento, 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 tratamento. Vice-Coordenador Força-Tarefa Prevenção e Mitigação Surto COVID-19, Odete da Silva Viega Sateten, da da Unia Equipa Saúde, Lio Rússi Pilar 3 e a Relaterreino, o de Bucatuir Motivo, Rússi Ema Sirenebemate. E agora a equipa é a Relaterreino, equipa Pilar 3, tem um relaterreino, e depois a gente tem razão, mate, lolos, né, tamba saída. E aí, a gente precisa ter dados e depois a gente pode atualizar. Dados nebezemene acesa, hatudu, caso mate, ahu, ya fulam setembro, né, hamutuk, atos ida, si anuluresin lima. Dados nebezem, centro, integrado gestão, crise, iha loron do anuluresin, ida, fulam, né, hatudu, iha município, baucau, resista caso cumulativo confirmado COVID-19, rihun ida, resin, recuperado, rihun ida, resin, caso ativo, atos ida, resin, caso mate, nainen. E fizene babo Lamberto da Silva, ZMN.